Na cidade de Simonésia, uma operação policial foi montada para prender um homem suspeito de ter baleado um adolescente de 12 anos. O crime foi registrado no bairro Nossa Senhora Aparecida. Também teve apreensão de drogas durante a ação da Polícia Militar. O Ivan Duarte está chegando com detalhes dessa ocorrência para a gente em Simonésia, Ivan. Você vai falar sobre isso. Pois é, Nico. Realmente, de fato, este adolescente foi baleado, mas foi socorrido e passa bem. O homem, isso tudo aconteceu, aliás, Nico, na noite de domingo. O homem que realizou os disparos em via pública, segundo a Polícia Militar, é uma forte liderança do tráfico de drogas em Simonésia. A Polícia Militar, depois de que tudo aconteceu, montou uma operação para tentar pegar o homem que realizou os disparos, né? E acabaram encontrando um imóvel aparentemente abandonado. Ao entrarem no local, os militares encontraram uma grande quantidade de drogas e também armas. O tenente da Polícia Militar, George Werner, participou da ocorrência e dá mais detalhe para a gente agora. Vamos ouvi-lo. A Polícia Militar recebeu a informação que o indivíduo havia detectuado disparos de arma de fogo em via pública e um desses disparos veio atingir o filho desse próprio indivíduo. De imediato, equipes iniciaram o rastreamento e compareceram ao local denunciado. Uma vez que a informação deu a conta que o autor instaria no local de posse de arma de fogo. Ao chegar no local denunciado, em Simonésia, um indivíduo foi e correu da guardiação policial e entrou em um imóvel aparentemente abandonado. A equipe foi cercou o milito e já foi possível visualizar, pelo lado de fora, como na área estava aberta, algumas substâncias ilícitas dentro do imóvel. A equipe adentrou, conseguiu acalacizar esse indivíduo e após busca por todo imóvel, foi organizada vasta quantidade de drogas de todas as espécies, maconha, cocaína, crack, embalado para o consumo, bem como uma arma de fogo, uma subentradora calibre 380 de fabricação artesanal e mais 12 munições de calibre 12. Esse autor que invadiu, esse indivíduo que invadiu, negou a posse das substâncias ilícitas e das armas encontradas, mas em que pese a negativa dele, dadas as circunstâncias, ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo, e conduzido até a unidade policial. O indivíduo denunciado que teria efetuado o disparo de arma de fogo não foi localizado. A PM segue em estramento. Está aí, portanto, as informações do tenente Jorge Verne. Resumindo o caso, Nico, o suspeito de ter atirado no adolescente segue sendo procurado. Se alguém tiver alguma informação, pode denunciar através do 181 e do 190. E um outro homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Ivan Duarte, por sua informação. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no BG Comigo.